Música Chutar frutas Diz já sabe ler, graças a quem? Eu sou pro sol Quem disse não falar português? Até o inglês, é pro sol Diz já tá na faculdade, graças a quem? É pro sol Quem trabalha muito, ganha migalhas É pro sol Se lhe vem com a prumos, a vestir assim por quem? É pro sol Já não pode chumbar, quando chumba, a culpa é de quem? É pro sol Mas quantos pt's que tem carro, pá? Graças a pro sol Mas quanta gente que tem carro, pá? Graças a pro sol Se sou doutor, graças a pro sol Se sei falar, graças a pro sol Se sabe ler, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Se a polícia, graças a pro sol Se sou enfermeiro, graças a pro sol Se sou patrão, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Eu deve ser o exemplo de todos É pro sol Já não posso beber tentação, porque sou É pro sol Já não posso WhatsApp seco, porque sou quem? É pro sol Esses todos que cortam salário, saíram de quem? É pro sol Mesmo pra trabalhar, precisamos de quem? É pro sol Depois de trabalhar, desprezamos a quem? É pro sol Mas quem trabalha sem repouso, pá? É pro sol Se sou doutor, graças a pro sol Se sei falar, graças a pro sol Se sabe ler, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Sou polícia, graças a pro sol Se sou enfermeiro, graças a pro sol Se sou patrão, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei É que o professor não tem férias É planificação quisenal, planificação anual, planificação trimestral Mas no final de tudo, quando é que ganha um pro sol? O próprio aluno compra caro antes do próprio professor Se sou doutor, graças a pro sol Se sei falar, graças a pro sol Se sabe ler, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Sou polícia, graças a pro sol Se sou enfermeiro, graças a pro sol Se sou patrão, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Se sou doutor, graças a pro sol Se sei falar, graças a pro sol Se sabe ler, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Sou polícia, graças a pro sol Se sou enfermeiro, graças a pro sol Se sou patrão, graças a pro sol Mas o salário dele é igual a lei Eu sou um brusor com muita dívida E te passa meu salário E ainda me exige a qualidade de ensino